Pessoal, vamos falar sobre um caso que certamente vai circular muito na mídia aí, que é a questão do assassinato de um petista em Foz do Iguaçu, por supostamente, um apoiador do Bolsonaro. Vamos entender o que aconteceu aqui. Essa notícia foi sugerida por GC, Luiz Fabrício e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, olha só o que aconteceu. Eu vou falar pra vocês como está sendo divulgada a história, mas a verdade é que não se sabe ainda muito bem o que aconteceu. Está tudo indicando que foi, na verdade, uma troca de tiros, né? Então, o que está acontecendo? Esse rapaz aqui é o nome Marcelo Arruda, é um guarda municipal da cidade de Foz do Iguaçu, é muito envolvido em política, já foi candidato do PT lá em Foz do Iguaçu, a vice-prefeito e coisa e tal. Estava fazendo uma festa dele de aniversário de 50 anos com a temática Lula. E, de repente, chegou um rapaz, isso que eles estão dizendo aqui, tá? Chegou um rapaz que teria, inclusive, gritado, não é Bolsonaro e não sei o que é lá. O cara é um agente policial carcerário, né? O cara é um agente policial carcerário, né? O cara é um agente policial carcerário. E teria entrado na festa, ambos armados, então, ambos tinham armas por força de função, né? Um era policial municipal, o outro era policial carcerário, e acabaram trocando tiros. O que a gente sabe é isso, porque o Jorge José está internado com três tiros, levou três tiros do petista, o petista, porém, já morreu. O Jorge José está internado em estado grave na UTI. Ou seja, houve uma troca de tiros ali, foi uma confusão. É lógico, o pessoal que estava na festa, que é todo mundo petista, está dizendo que o cara era apoiador do Bolsonaro, chegou lá gritando, é Bolsonaro, não sei o que lá, e criticando o outro. Me parece uma história muito simplista, por mais que me pareça, ok, uma festa com o tema do Lula é uma coisa estranha, mas, em princípio, justificar alguém chegar e dar tiro desse jeito, pra mim essa história é mais complicada, e o que eles estão querendo dizer é que foi um bolsonarista matando um petista, né? Inclusive, se você vier aqui no fórum, tá falando que não, que bolsonarista assassinou o líder do PT, aí conta a história que o cara entrou e deu dois tiros, e aí, depois de levar os dois tiros que mataram o petista, o petista se virou e deu três tiros no bolsonarista. Peraí, como é que pode essa história? Porque ele estava com uma arma na mão, o bolsonarista teria dado um tiro primeiro que pegou na perna dele, aí ele caiu, depois o bolsonarista chegou e deu outro tiro nas costas dele, é o que está dizendo aqui na descrição do portal fórum, tá? E só então o petista virou e deu três tiros no bolsonarista. Está muito estranha essa história, tá? Não estou dizendo que não seja, é um absurdo de qualquer forma, ninguém deveria ter esse tipo de enfrentamento, seja lá por qual motivo for. O meu ponto aqui só é, estão pintando uma coisa como se fosse um ato de violência de um bolsonarista, quando pode ser algo que não tem nada a ver com política, tem a ver com alguma outra complicação entre os dois ali, e que não foi muito bem um cara entrar e matar o outro, não. Os dois estavam armados, portanto, os dois estavam trocando tiros entre si, né? Enfim, vamos aguardar o que vai dizer a polícia, né, que vai investigar o caso, evidentemente, vai tentar identificar exatamente a ordem dos fatos. Eu não sou especialista nisso, então quando eu digo que acho estranho a descrição que está colocada aqui, do cara ter chegado, dado dois tiros no petista, só quando o petista já estava morrendo, que ele se virou e deu três tiros, não sei não. Tem que dar uma olhada na cronologia desse evento aí direitinho. É lógico, meus pêsames à família do Marcelo, que foi o candidato petista lá, o aniversariante petista. É lógico, eu sou totalmente contrário ao Lula, contrário ao PT, mas de forma alguma eu compactuo com soluções violentas para qualquer tipo de problema que seja. Meus sentimentos à família, eu espero que esse caso seja solucionado, que seja resolvido, e quem quer que seja o culpado, seja de fato atribuído a essa culpa e pague por esse crime. É lógico, essa eleição tem tudo para ser muito divisiva, mas eu mantenho o meu ponto. Me parece que estão usando um assassinato, uma troca de tiros, por outros motivos para fazer crítica política. Não sei. Vamos aguardar a visão da polícia nessa história. Porque, na verdade, se a gente olhar o contrário, é até uma coisa curiosa, ontem o Lula elogiou o petista que quase matou um bolsonarista há um tempo atrás. O que você lembra, houve na época dos protestos, uma grande manifestação em frente ao Instituto Lula, em que os bolsonaristas estavam xingando Lula e coisa e tal, e esse cara do PT chegou e empurrou o bolsonarista, fazendo com que a cabeça dele batesse num caminhão em movimento, e o cara ficou desacordado na rua, ninguém fez nada, enfim. Depois levaram o cara, o cara sobreviveu, era um empresário que estava gritando ali. Mas, claramente, o maninho do PT, que foi a pessoa que empurrou o cara, foi o maninho e o filho dele, ambos empurraram o cara, respondeu por tentativa de homicídio, porque realmente empurraram ele com dolo eventual. Sabiam que podiam causar a morte dele. E aí, ontem, o Lula elogiou esse cara, falando que olha só como que acontece esse tipo de coisa, que obrigado, maninho, por ter me defendido. Como assim, cara? O cara estava xingando apenas. Ok, você pode até dizer que xingar é uma coisa deselegante, que não deveria estar fazendo isso, você discorda do xingamento, mas dizer que para defender de um xingamento, vale matar o outro, é um absurdo completo. Não tem lógica nenhuma. E daí, essa coisa do Lula ter falado e estar repercutindo muito mal hoje, de forma que eu não estranho nada eventualmente estarem colocando isso como sendo algo nesse sentido de um bolsonarista atirando em um lulista para tentar mudar essa sequência das coisas. De novo, não estou dizendo nada, não tenho como saber o que houve, é um absurdo de qualquer forma, ninguém deveria ser assassinado dessa forma, principalmente numa festa de aniversário, não tem lógica nenhuma isso. Você pode achar o cara, não gostar das políticas do cara, da opinião política do cara, mas ele tem o direito de ter tais opiniões políticas e usar armas ou usar qualquer mecanismo de agressão contrário. É um erro. É um erro o que o Lula fez aqui, elogiando o Maninho, e é um erro que o outro cara fez de qualquer forma. Agora, está até estranha essa história, como eu falei. Vamos esperar para ver exatamente o que foi a cronologia dessa história. Lembra? Ambos estavam armados, ambos deram tiro, o petista morreu, o outro cara está no hospital, espera-se, ele vai sobreviver, vai poder contar a versão dele da história, para a gente entender exatamente o que aconteceu aqui. Enfim, me parece muito conveniente que justamente no momento que o Lula dá um deslize desse de elogiar um cara que cometeu uma violência, surge um outro caso para poderem culpar, colocar os apoiadores de Bolsonaro como violentos. Porque, lembra, existem um monte de gente por aí, jornalistas, falando que Bolsonaro é violento, que os apoiadores de Bolsonaro são violentos, mas se você olhar na prática o que aconteceu disso daí, não tem evidência nenhuma disso. Houve um caso lá no início de uma repórter que alegava que bolsonaristas teriam empurrado ela, que ela estava em cima de uma cadeira e coisa e tal, mas, na verdade, o pessoal, pelas imagens que mostraram, a pessoa que encostou, que esbarrou nela, não estava fazendo de propósito, foi uma faixa que esbarrou nela, a pessoa estava passando, nem viu a jornalista ali. Então, assim, existe mesmo uma tentativa da imprensa de colocar o pessoal bolsonarista como violento, quando, na verdade, o mais comum é você ter esse tipo de coisa na esquerda, a esquerda ser violenta. Então, de novo, não estou tirando conclusões sobre esse caso aqui, estou apenas alertando que está muito estranha essa história, muito conveniente para o PT e, ao mesmo tempo, com dados aí que não fazem muito sentido. Bom, é aquele negócio, o Lula está tentando fugir dessa imagem que ele tem de grande ladrão, que não tem como fugir, ele é, né? Você vê as pessoas tentando fazer isso, olha só, os petistas lá na Bahia, tem esse prédio da Petrobras que foi construído há algum tempo atrás, aí os petistas, o prédio foi construído na época que o Assemineto era prefeito de Salvador, se não me engano, alguma coisa assim, e eles entraram com uma ação no Ministério Público para reclamar porque teve superfaturamento do prédio e coisa e tal, só que depois eles descobriram que, na verdade, o prédio que ele construiu é o governo federal, é a Petrobras, não tem nada a ver com a Prefeitura de Salvador, e mais, o superfaturamento do prédio está sendo avaliado na Lava Jato, ou seja, os deputados do PT lá em Salvador fizeram uma autodenúncia, denunciaram o próprio PT na Lava Jato, lá para o Ministério Público, por conta da construção desse prédio lá em Salvador, né? A Lava Jato ainda tem muita coisa para sair dela ainda por aí. Eu tenho certeza que o pessoal está aguardando para liberar essas informações na hora certa, no momento correto, no meio da campanha eleitoral, né? E é aquele negócio, não tem jeito, cara, o Lula é o grande ladrão que a gente tem no Brasil, né? É evidente. Teve até o caso de um padre que chamou o Lula de ladrão, o Lula processou o padre e, no final das contas, chegaram à conclusão de que não, ele não tinha que pagar nada, o padre falou, o padre falou, deu a exceção da verdade, né? De fato, o Lula cometeu uma série de crimes, ele não foi considerado culpado, mas ele também não foi considerado ele é inocente. Houve a prescrição dos crimes, né? A gente sabe toda aquela jogada do STF, de começar tudo de novo na primeira instância, aí prescreveu, então, dessa forma, ele não vai ser condenado, mas isso não quer dizer que ele não tenha cometido os atos e que as provas não fossem válidas. Ao contrário, qualquer pessoa pode olhar para as provas e concordar que eram válidas, sim. E, mais do que isso, o padre disse que, ao chamar ele de ladrão, não estava depreciando o Lula, porque ele também trabalha com recuperação de criminosos e coisa e tal, né? Aí, Lula, de repente, dá para recuperar, cara, lá com o padre, né? Mas um cara que vira e fala que o Rio de Janeiro não merece ter governadores eleitos que sejam presos só porque roubaram dinheiro do povo brasileiro, é exatamente o que ele pensa, ele acha que ele também não devia ser preso porque, afinal, ele só roubou dinheiro, pô, né? Afinal, qual o problema? Só roubei o dinheiro do povo, o que tem de mais, não é mesmo? Enfim, o Lula fez um comíciozinho aí muito fajuto que ele fez essas declarações todas e isso repercutiu muito mal ele ter elogiado o cara que causou a morte ou quase morte de um bolsonarista numa manifestação. É aquilo que eu falo, o pessoal critica o bolsonarismo, critica o Bolsonaro como sendo agressor, os bolsonaristas como sendo violentos, mas, na verdade, exemplos mesmo de violência eles não têm nenhum ou não tinham até este momento, né? Vamos ver no que que dá essa investigação aqui, que tipo de informação a gente fica sabendo, mas lembro vocês, toma cuidado, essa coisa tá muito estranha, foram cinco tiros disparados, três pelo petista, dois pelo outro cara. O petista morreu, é verdade, mas o outro cara também tá internado na UTI, tá em estado grave, o que que aconteceu ali a gente não sabe, no mínimo foi violência de parte a parte. Vamos depois, vamos aguardar, a polícia vai fazer a avaliação, quem se defendeu, quem atacou, o que que houve, temos que saber isso. Evidentemente, ninguém apoia a iniciação de violência, se for iniciação de violência, tá totalmente errado o cara e merece pagar, seja lá quem tiver errado nessa história, merece pagar a punição adequada nesse caso aí, né? E é o que eu falo, é muito conveniente neste momento isso aparecer aqui na imprensa, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.